Estamos hoje apreciando o relatório da Previdência. Conquistas importantes tivemos na diminuição das diferenças, por exemplo, contemplando aqueles que mais precisam, tirando o BPC e a aposentadoria rural, que, na nossa opinião, são responsabilidades de assistência social. Além disso, uma regra mais justa de transição, que, sem dúvida alguma, unifica todos aqueles que precisam ter aposentadoria e estão prestes a acontecer. Na semana que vem, iniciaremos os debates, onde falaremos a nossa posição, onde grande parte das nossas metas foram alcançadas. E, logo depois, teremos a votação na comissão, o que permitirá ir ao plenário para a votação em primeiro e segundo turno. Acreditamos que, até o final do mês, tenhamos a votação concluída na comissão e, no início de primeira semana de julho, teremos condições de votar no plenário.